Olha que local astral Muito bom É o tio O tio Bet é irmão do Boito E do tio Adilson São três irmãos, filha do vovô Isso aqui não é foto né, é filmadora Esse é o filmador, eu tô filmando Esse aqui é o Estrela Café Pode falar que é filmadora, não é foto não É filmadora, vocês estão fazendo pose de foto aí A gente esquece, eu trouxe a minha, pode tirar a vontade Tá no cafezinho Pra poder forrar né, e começar a tomar de vernal Eu amo você E eu quero saber agora Eu amo você E eu quero saber agora 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 Ah! Eu quero que você me uma so lethal. Eu quero que você me uma soYa Eu quero que você me uma certo! De Boa! O que é o gatinho lá? É né? É lento! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! E os Papeles? Pois! É! Hey, that's what I say I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction And I try, and I try, and I try, and I try I can't get no, I can't get no When I'm trapped in my car, that man comes on the radio There's nothing sailing, there's nothing on ice She said, no, this prison is here, I'm all on the device Master's jumpers, we've got it for the beat The sun will be sitting nice, we've defeated the beat Can I stay down with my boat, running for the boat I can find the fastest track, can you please stop by the boat Let's go When I send my man, let's go, to work to work When I send my man, let's go, to work to work Cadê o Marcel? É uma pessoa que eu admiro muito Eu estou aqui em Brasília há 32 anos É graça ao meu tio Alberto Pérez Uma salva e palma para ele Obrigado pela oportunidade que você me deu aqui em Brasília Valeu Obrigado a vocês Espero que vocês agregam bem logo mais Vamos lá Meu padrinho ter sido escolhido melhor É meu ídolo